Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Miguel Pinteluz, é Ministro das Infraestruturas e da Habitação e Vice-Presidente do PSD, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a Jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo mais uma vez a este programa. O Primeiro-Ministro disse esta terça-feira, na entrevista à SIC, que o Orçamento do Estado será aprovado sem o acordo do Partido Socialista e o PS ainda não tomou uma decisão, depois de uma reunião do Grupo Parlamentar. Considera que estamos mais longe da viabilização do Orçamento do Estado, tendo em conta aquilo que foi sendo dito por Pedro Nuno Santos ao longo da noite desta terça-feira, madrugada? Olá Susana, olá Helena. Não, eu acredito exatamente o contrário. Eu acredito que estamos mais próximos de uma aprovação do Orçamento do Estado, porque estou convicto que o Partido Socialista votará favoravelmente, ou neste caso viabilizará, através de uma abstenção, o Orçamento do Estado, porque entendemos que este Orçamento do Estado vai em tudo em linha com aquilo que foram os pré-requisitos, se quiser, que o Partido Socialista colocou ou impôs para este Orçamento. Não podemos dissociar da discussão o ponto de partida. E o ponto de partida foi o Partido Socialista ter colocado um conjunto de critérios, nomeadamente ao nível do IRC e do IRS Jovem, mas também um conjunto de medidas na área da habitação, no apoio aos idosos, nas pensões, todas essas dimensões que foram trabalhadas. Na saúde, os médicos, a contratação de médicos, dar melhores condições aos médicos, e dizer que o Governo fez um trabalho absolutamente, eu diria, único do que me lembro da minha vida política e pública, foi de encontro praticamente a 100% daquilo que eram os pedidos do Partido Socialista. Os dirigentes socialistas têm se queixado que o PS foi maltratado pelo Governo durante este processo e que o Primeiro-Ministro em público até os tratava um pouco mal e em privado tratava muito bem e que não iam sendo informados. Não tem essa percepção? Não tenho. Quer dizer, o processo começou em julho, foram ouvidos todas as forças partidárias com representação no Parlamento, foi uma discussão participada, claro que depois houve um interregno das férias e voltámos às mesas de negociações em setembro. Houve partidos que se colocaram desde logo de fora, como é público e sabido, aliás vários partidos, alguns com irrevogáveis, com posições absolutamente irrevogáveis, outros que se colocaram de fora porque manifestamente estão nos antípodos da nossa visão de sociedade, mas o Partido Socialista não se colocou de fora. E nesse sentido as negociações prosseguiram, e prosseguiram ao ponto daquilo que eu te estava a dizer há pouco. E só para concluir, o Governo apresenta uma proposta que vai 100%, eu repito, 100% de acordo com aquilo que foram os pré-requisitos do Partido Socialista, para o orçamento do Estado de 2025. Onde é que o Governo não toma devida nota daquilo que foram os pré-requisitos para a aprovação ou privilização do orçamento em relação ao Partido Socialista? No que diz respeito aos orçamentos seguintes, seria paradoxal, seria estranho que o Partido Socialista estivesse agora a impor ao Governo, para a aprovação do orçamento de 2025, aquilo que deve ser a postura do Governo em relação ao IRC, que era absolutamente basilar no centro da ação governativa e do programa do Governo, a posição que o Governo vai ter no orçamento de 26, no orçamento de 27, no orçamento de 28. Não faria sentido. Como não faria sentido o Governo pedir ao Partido Socialista, então se é assim, então viabilize já o orçamento de 26, o de 27 e o de 28. Nenhuma posição faria sentido, nem a outra faz sentido. E por isso nós dizemos, o orçamento que será apresentado, e o Sr. Primeiro-Ministro já deixou claro na terça-feira, o orçamento que será apresentado será o orçamento que foi negociado com o Partido Socialista. E por isso estou convicto que o Partido Socialista viabilizará este orçamento, aliás, na senda da responsabilidade e de um partido do arco da democracia, mas mais do que isso, um partido absolutamente basilar na Constituição Democrática em Portugal. Nos últimos 50 anos, já agora a fazer um bocadinho de história, o PSD viabilizou seis orçamentos minoritários do Partido Socialista. Seis, repito, Mário Soares, três orçamentos Guterres, dois Sócrates e, portanto, seis. O PS viabilizou um orçamento minoritário do PSD, a saber, em 85, um cavaco, mas com a nuance que o voto do Partido Socialista nem era crítico para a aprovação deste orçamento. Como sabemos, o PRD já tinha viabilizado o orçamento em 85. E, portanto, na história da democracia, o PSD sempre se mostrou um partido consciente da sua responsabilidade e do seu peso na Constituição Democrática em Portugal e é tentando trazer o Partido Socialista para este espaço de responsabilidade que o Governo se apresentou aproximando a sua posição, claramente, à posição do Partido Socialista. Mas as últimas declarações de dirigentes socialistas não apontam para uma facilidade, para uma viabilização do orçamento. Como é que vê essas declarações? Não, eu vejo com preocupação as declarações, porque não sei a quais é que se refere, porque o que eu tenho visto nos últimos dias... Marina Gonçalves, Alexandre Leitão... O que eu tenho visto, pronto, citou duas nesse sentido. Mas depois tenho visto outro Partido Socialista, como é o caso de Fernando Menina, Sérgio de Sousa Pinto, Mariana Vieira da Silva, entre muitos outros que têm tido postura diferente. Eu citei as pessoas mais próximas de Pedro Nunes Santos. Acredito, mas o Partido Socialista não é só, não são só as pessoas mais próximas de Pedro Nunes Santos. E, portanto, o Partido Socialista hoje tem que fazer essa discussão interna, tem que clarificar qual é a sua posição, mas eu acredito convictamente que a postura do Governo foi absolutamente clara, transparente, dialogante e com enorme humildade. Nós sabemos o espaço que temos hoje na Assembleia da República e não vamos para além daquele que é o espaço que nos foi concedido legitimamente. Sr. Ministro, diz que foi dialogante e com extrema humildade, mas quando o Governo apresentou a chamada proposta irrecusável, nunca teve intenção de mudar um milímetro essa proposta irrecusável. É isso que está claramente percebido ou não? Oh, Helena, por isso é que eu convidei todos a fazer o exercício, para começarmos a novela, esta novela do orçamento, do início. E a novela do início, quando é contada, percebe-se que o Governo faz um movimento que atinge 100%, portanto, é irrecusável no sentido... Porquê que o Primeiro-Ministro disse que era irrecusável? Quando a Helena me faz uma proposta e eu posso anuir a 100% com a sua proposta, é irrecusável. Se me faz uma proposta, está a fazê-la de forma séria. Eu acredito que está a fazer de forma séria. Se eu correspondo a 100% às suas expectativas, eu estou à espera que a Helena aceite a proposta. Daí o seu Primeiro-Ministro ter dito, com tanta propriedade e tantas vezes, a proposta que vou apresentar é irrecusável. É irrecusável porquê? Porque acompanhou o Partido Socialista em todos os seus pedidos, todos os seus pré-requisitos. O único que não acompanhou não diz respeito ao orçamento de 2025. Não, também não acompanhou nos créditos fiscais. Não, não, essa era uma solução alternativa. Mas, portanto, acompanhou naquilo que o Partido Socialista pedia. O Partido Socialista criou essa visão alternativa. Naquilo que o Partido Socialista pedia, o Governo anuiu e cumpriu. Então, acha que não há o risco deste orçamento vir a ser viabilizado pelo Chega? Eu não faço ideia. Isso é uma pergunta que tem que fazer ao Chega. O Chega já teve, tem opiniões ao pequeno-almoço, ao almoço, ao jantar, às vezes ao lanche. Mas o Governo era pouco confortável ser o Chega a avalizar o orçamento? Não, não tem a ver com confortável ou não ser confortável. O Governo tem uma posição muito clara, vai apresentar, vai, hoje, aprovará, ontem aprovou o processo, o orçamento final, e, portanto, e apresentará hoje na Assembleia da República. E está perfeitamente confortável. E a única coisa que deixou claro o Sr. Primeiro-Ministro, terça-feira, passada, foi, não há negociações com o Chega. E porquê que não há? Porque não há um partido confiável nesta altura. Porquê? Porque já temos um histórico nesta legislatura de impossibilidade total de garantia da palavra do Chega para reforçar ainda mais esta visão. Olhemos para as posições do Chega sobre o orçamento de Estado, que já tivemos de tudo. Por isso é que eu digo, tem ou pequeno-almoço, ou almoço, ou jantar, e agora inaugurou as versões do lanche, da ceia, já há para todos os gostos. E, portanto, é difícil negociar com um partido assim. E, portanto, o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro deixou claro, não há negociações com o Chega. Se o Chega quiser viabilizar no Parlamento, não deixa confortável, deixa de estar. O Governo quer uma coisa. Deixe-me concluir e dizer isto. O Governo quer aprovar este orçamento. O Governo quer governar. O Governo quer implementar o seu programa. É um programa reformista. É um orçamento que baixa impostos, que aumenta salários, que torna a economia mais competitiva, que quer que a economia cresça para fazer uma distribuição mais justa da riqueza. É este o programa do Governo da AD e é este o orçamento que nós queremos ir aprovar para poder governar. Estava a dizer só que o Chega não é confiável. Então, porquê é que o Primeiro-Ministro o chama assombente para reuniões? Porque, como lhe disse, chamou todos os partidos, têm falado com todos os partidos. Umas reuniões são públicas, outras são menos públicas. E, portanto, é assim a democracia. Tem que se ouvir, tem que se falar, ainda que não queiramos ter o entendimento, mas temos que os ouvir. Se Pedro Nunes Santos, nos próximos dias, ou numa entrevista, ou a partir de uma comissão política de um órgão de direção nacional, anunciar o voto contra, ou por essa decisão aos dirigentes do Partido Socialista, o Governo ficaria, ou o próprio Miguel Pinto Luz, ficaria surpreendido com essa decisão. Muito, muito surpreendido. E estou a ser absolutamente sincero. Porque aquilo que disse agora não tem a ver com dialética política, tática, nada. O esforço foi genuinamente sério. E se for esse o caso, que conclusão é que tira? Eu não quero antecipar, porque estaria a pôr em causa as negociações, e estaria a pôr em causa, ou a tentar condicionar a posição do Partido Socialista. E, portanto, não quero fazer esse exercício, porque se temos dito que temos estado nesta negociação de forma séria, vamos continuar dessa forma séria. Não vamos agora condicionar, nem fazer futurologia. Deixe-me falar da minha área, da minha área que tutela, a área da habitação. Daqueles temas que têm sido deixados para fora da discussão, porque o Partido Socialista agora focou a sua atenção no IRC e no IRS, mas tinha colocado um conjunto de outras medidas na área da habitação, nós fomos imediatamente de encontro àquilo que eram as expectativas do Partido Socialista, de oferecer, ter mais oferta de habitação para a classe média. E, portanto, e uma oferta de mais de 500 milhões de euros por ano em habitação nos próximos anos. E, portanto, exatamente aquilo que o Partido Socialista pedia. E, portanto, é neste esforço sério que nós estamos, objetivamente, e os portugueses que me estão a ouvir, que saibam que a postura do governo é uma postura séria, queremos governar com o orçamento que apresentámos em negociação com o Partido Socialista. É este orçamento, não vamos agora, porque o Partido Socialista ainda não decidiu ou decidiu, voltar à nossa versão inicial. Não! De forma completamente honesta, o Sr. Ministro disse, não, nós vamos apresentar aquilo que negociámos com o Partido Socialista. E, em relação ao Presidente da República, que tem tomado algumas posições sobre o que pode acontecer ou não consoante a aprovação ou chumbo do orçamento do Estado, espero que o Presidente da República ainda faça uma pressão junto dos partidos e, sobretudo, de Pedro Nuno Santos para garantir a realização do orçamento pela abstenção. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, que no nosso, na nossa organização democrática, tem mesmo este papel, um papel de ser o moderador, de ser o equilíbrio do sistema, tem feito isso, de uma forma, se calhar, mais vocal do que outros Presidentes da República, mas tem feito isso e tem pognado por se tentar encontrar essa plataforma e eu acho que o Sr. Presidente da República tem a consciência clara do risco que Portugal corre se não tivermos um orçamento e eu acho que isso, essa é mais uma razão que concorre para eu dizer que estou convicto que o Partido Socialista vai viabilizar porque os riscos são grandes e não é um bicho-papão dizermos que o PRR não vai ser executado, não, é uma verdade. Nós, o Governo da AD herdou um processo do PRR já atrasado, já com debilidades, já um processo que estava atrasado de forma significativa. Se tivermos um processo eleitoral agora, vamos pôr em causa o PRR. Claro que vamos pôr em causa o PRR. Para si é líquido que chumbado o orçamento há eleições. Para mim é líquido que o Governo não quer governar em duodécimos, esse não é entendimento do Governo, não permite ao Governo a implementação do seu programa e, portanto, se tiver que haver eleições, se essa for a convicção também do Sr. Presidente da República, assim será. Eu continuo a dizer que não acredito que o Partido Socialista não viabilize este orçamento. Não acredito. Porque, como lhes disse, volto a dizer, só para fechar a minha posição, quando nós a negociarmos entregamos exatamente o que a contraparte pede, o que estamos à espera é que haja uma aceitação clara e cabal. Vamos à TAP. Esta terça-feira o Primeiro-Ministro assumiu que o Governo está a tentar encontrar uma solução para vender a maioria do capital, a totalidade do capital da TAP. É nesse pé que estamos agora? As conversas que o Sr. Ministro tem estado a ter com alguns potenciais interessados é na perspectiva da venda da totalidade do capital da TAP? Já estava no programa, não há surpresa para ninguém, estava no programa da AD que a intenção da AD é potencialmente chegar à privatização da totalidade do capital. Tem havido conversas, é público e sabido e notório, o processo tem vindo a ser conduzido pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças e por mim próprio, aliás, como a orgânica do Governo assim o exige, e como o Sr. Primeiro-Ministro disse na terça-feira, e eu repito aqui, têm sido registadas muitas manifestações de interesse, o que quer dizer que o mercado está numa altura positiva para este processo de privatização e por outro lado que o ativo TAP é um ativo também apetecível e portanto deixámos sempre liberdade à gestão para gerir, nós enquanto acionista, enquanto Estado estamos a desenvolver o processo de privatização, herdámos o processo do Partido Socialista, não reabrimos o novo processo também, como vejo tantas vezes escrito que nós agora vamos reabrir o processo de privatização, não, o processo foi aberto pelo Partido Socialista, a parte pública estava a desenvolver todos os espaços necessários e suficientes para a persecução desse objetivo e nós continuámos, temos vindo a escutar o mercado, estamos a ouvir o mercado. Uma coisa é certa, não temos nenhuma vertigem, nenhuma necessidade absoluta de concluir este processo se não tivermos totais garantias de que a manutenção do web, de que a sede social da empresa se mantém em Portugal, as rotas estratégicas são mantidas, todas essas componentes para nós são muito mais importantes do que o resto e por isso o Sr. Primeiro-Ministro na terça-feira também deixou claro, se não encontramos um parceiro que nos garanta todos estes pré-requisitos, preferimos gerir a TAP como ela está e portanto... Até porque está a dar lucro. Ela teve dois trimestres como sabemos negativos, mas agora volta aos resultados, é normal nas companhias aéreas, a TAP agora sim está a dar lucro, depois de uma injeção de 3,2 mil milhões de euros, não nos esqueçamos disso, não façamos tabo rasa daquilo que foi a injeção de capital dos portugueses e nós também temos uma enorme responsabilidade aí e por isso o Sr. Primeiro-Ministro também tem o dito e eu repito, a nossa responsabilidade para com os portugueses é tentar maximizar o retorno para tentar devolver cada cento que os portugueses colocaram nesta companhia que foi mal gerida e que teve opções estratégicas que foram erradas e por isso esse é o nosso mandato, não vender ao desbarato, não vender sem garantias de todos estes cumprimentos dos objetivos estratégicos do governo, mas vender tentando maximizar o retorno para os portugueses que injetaram 3,2 mil milhões de euros naquela companhia. Foi público que já se reuniu com a Lufthansa, reuniu-se com outros potenciais compradores? Sim, o governo ainda esta semana reunimos com a IAG, com o grupo da British Airways, o governo já reuniu, não eu próprio, mas outros membros do governo, com a EFrance, com outros potenciais compradores e portanto temos reunido com todos, portanto também aqui de forma absolutamente transparente, não andamos a fazer a larida das reuniões, mas também não andamos a escondê-las, a imprensa tem vindo a saber de todas e por isso também aqui faço questão de dizer aquela que tive esta semana, eu e o senhor ministro de Estado e das Finanças. Qual é que pode ser o calendário do concurso até ao final do ano ou 2025? A nossa ideia é concluir o processo do orçamento, avançar em todos os elementos que são necessários para a perseguição, nomeadamente a escolha do parceiro que vai fazer a assessoria financeira, o parceiro jurídico, todas essas dimensões, tanto os nossos parceiros para a pública como os parceiros do lado da TAP e depois avançar para o processo de privatização. E portanto, nós estaríamos a falar que logo a seguir o orçamento aprovado nós iremos acelerar todo este processo e acreditamos que durante o ano de 2025 podemos ter o processo concluído. Há umas semanas quando foi... Deixe-me só, Helena, dizer isto. Não nos esqueçamos que o processo foi iniciado há mais de um ano porque as avaliações que têm vindo a público nas últimas semanas são avaliações pedidas pelo anterior Ministro das Finanças à par pública. Portanto, o processo foi aberto, repito, pelo Partido Socialista. Portanto, nós não estamos aqui numa sofriguidão a tentar acelerar os processos. Exatamente. E portanto, é um processo que tem sido absolutamente escrutinado, foi iniciado no Partido Socialista. Existe um consenso sobre a privatização, não existe consenso à volta da percentagem da privatização. É só isso. não existe consenso também sobre a sua pessoa porque o PS pediu que se afastasse do processo de privatização da TAP na sequência da auditoria à TAP. Como é que responde a essa? Já respondi, já dei entrevistas sobre isso, mas tenho aqui, não tenho problemas nenhum em responder. Respondo dizendo que estou absolutamente empenhado na privatização da TAP. O seu Primeiro-Ministro reforçou, aliás, essa posição. Estou em conjunto com o seu Ministro de Estado e das Finanças nesse processo. Aliás, o Partido Socialista eu acho que foi um tiro de pólvora seca, percebeu imediatamente o erro que cometeu porque manifestamente o meu papel na anterior privatização concordando eu a 100% com ela, mas foi público e sabido e portanto não foi aquele que o Partido Socialista tentou empolar e tentou trazer para a praça pública e portanto eu com a tranquilidade que este governo tem tido na sua comunicação mantive essa tranquilidade, dei uma entrevista, deixei público qual foi a minha posição, mas também houve no Areópago e no Espaço Público tem havido muitos comentadores que deixaram claro qual foi o meu papel na última privatização. Como é público e sabido eu não tive nenhum papel concreto nem formal na última privatização. Não se considera um ativo tóxico deste governo utilizando as palavras de Mariana Mortágua? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Acho que sou um ativo de facto proativo se quiser na persecução do programa do governo e neste 24º governo constitucional. Nem os parceiros internacionais com quem tem falado sobre potenciais candidatos. Isso é uma delicadeza? Portanto, isso não é um problema? Não, de maneira nenhuma isso era o que faltava. Aliás, a maior parte deles como também no passado estiveram no anterior processo sabem qual foi a minha intervenção no anterior processo ou qual é que não foi a minha intervenção no anterior processo. Este processo vai passar pelo Parlamento ou não? É algo que todo o processo jurídico administrativo e político está a ser desenhado e a seu tempo o governo vai apresentar publicamente quais são todos os passos que vamos dar e portanto não quero antecipar como é que o processo vai ser feito ou conduzido e portanto essa antecipação não consigo dar aqui nesta entrevista. Peço-lhe imensa desculpa Helena, mas não vou fazê-la aqui. Mas como sabe é da competência da par pública e do governo. se vamos ou não se vamos ou não em citar diálogo dentro do Parlamento é algo que nós definimos. Mas repare dentro do livre-arbítrio do Parlamento e da liberdade que o Parlamento tem o Parlamento pode sempre enfocar a discussão do tema aliás como este Parlamento tem sido pródigo portanto nós os ministros passamos a vida no Parlamento e bem eu fico muito contente cada vez que lá vou sou chamado muitas vezes agora tenho várias audições esta semana ainda tenho uma e portanto é com naturalidade que vemos essa escrutina do Parlamento não estamos nada preocupados e como lhe disse há consenso à volta da previsão da TAP o que não há consenso é à volta da percentagem dessa previsão se for a totalidade como diz o primeiro-ministro o PS não concorda o seu primeiro-ministro tendencialmente quer a totalidade e está disponível para outros modelos estamos a estudar os modelos e a seu tempo vamos anunciá-los E poderá ser sensível ao Partido Socialista A seu tempo vamos falar nisso A proposta de orçamento do Estado para 2025 terá alguma referência à operação de privatização da TAP ou ainda não está? Não, ainda formalmente é um processo que já está iniciado e portanto será essa referência só e depois nada de concreto em termos de receita potencial ou seja o que for nada de concreto Não temo que no Parlamento o negócio possa ser dificultado Democracia Qual é o problema? É a democracia a funcionar Aliás o Partido Socialista já não concordou com a nossa reforma de IRS e juntou-se ao Chega e realizou uma proposta diferente acabou com as portagens nas autostradas que impactam 180 milhões de euros no orçamento de Estado e portanto o IVA está a ser reduzida para a eletricidade e portanto por aí fora nós já estamos habituados a lidar com um Parlamento onde nós não somos maioritários e portanto é na humildade que lhe disse há pouco que nós continuamos a persecução do programa às vezes temos ganho de causa outras vezes não temos ganho de causa e faz parte da democracia e da vida democrática saudável que vivemos relativamente à CP o atual presidente Pedro Moreira é para manter até ao final do mandato agora que as contas da empresa estão saneadas as administrações nomeadamente as minhas autoladas têm sido todas mantidas o Iru tinha concluído o mandato e portanto agora estava a concluir o mandato e portanto foi mudada foi a única administração e portanto estamos a lidar com todas as administrações não estamos numa deriva persecutória a tentar encontrar nada estamos a trabalhar com todos ao contrário de outros setores do governo que mudam muitos responsáveis está a dizer que o seu ministério não perca um minuto com isso não está tudo bem ou não deixa estar bem estão a trabalhar com as pessoas que estão nomeadas e devemos fazê-lo agora deixa-me dizer em relação à CP ouço também muitas coisas no espaço público que não há diálogo e que o passo verde foi feito à revia da CP e que a CP vai ser posta em causa à sua sustentabilidade o passo verde foi feito em conjunto com a administração da CP todos os estudos de procura foram feitos em conjunto com a CP o valor que tinha que ser ressarcido à CP foi feito em conjunto com a CP e portanto isto é um governo que acredita muito na CP acredita muito nos trabalhadores da CP e acredita muito no potencial futuro da CP e acredita numa coisa que se não se fizer nada em termos de modernização dos sistemas da CP modernização e capacitação da CP para os novos tempos que aí vêm para um mercado liberalizado que está liberalizado desde 2019 e que e isto é muito importante na alta velocidade como é sabido não é uma obrigação de serviço público portanto a CP vai concorrer em mercado livre sem possibilidade de ser subsidiada pelo Estado a CP tem que ser uma CP mais moderna tem que ser uma CP com mais investimento na área dos sistemas de informação tem que ser uma CP com dados mais fiáveis tem que ser uma CP com mais previsibilidade com mais qualidade do serviço e foi o Presidente da CP com essa visão? eu não olho para a CP não é uma pessoa não é um conselho de administração a CP são milhares de trabalhadores e eu sou um otimista militante como a Susana sabe e por isso eu trabalho com os ingredientes que tenho e o que posso dizer é que a administração da CP tem vindo a trabalhar connosco nestes dossiers no dossier de alta velocidade para apresentar um business plan claro ao país no dossier do Passo Verde para apresentar um dossier claro a seu tempo a seu tempo se tivermos que tomar decisões sobre futuros mandatos tomaremos essas decisões agora não vou antecipar como ontem na terça-feira na entrevista do seu primeiro-ministro também queriam antecipar aquilo que será feito em relação ao Banco de Portugal não é nós os governos trabalham com as administrações das instituições e do setor empresarial do Estado que têm mas olha que a conclusão que se tira da resposta do primeiro-ministro sobre o Banco de Portugal e da sua agora sobre o presidente da CP é a mesma é que gostariam de mudar então a Helena se tirou essa conclusão está errada essa conclusão não sei se está errada ou se está certa senão já lhe estaria a responder à pergunta é uma conclusão que tira a minha afirmação foi clara estou a trabalhar com a administração da CP nestes dossiers todos como disse e são dossiers muito importantes para o futuro não são do solo do presente na conferência de imprensa sobre o passo ferroviário o senhor também não respondeu a uma questão que é importante que é como é que se vai aumentar a oferta de comboios porque vai haver mais passageiros claro como é que isso vai ser feito mas eu acho essa pergunta absolutamente também eu diria quase surrealista e peço desculpa este governo herdou o maior concurso público para a aquisição de comboios que Portugal já teve e não foi o Miguel Pinto Luz no 24º governo constitucional veio de trás veio dos governos do Dr. Pedro Nunes Santos do Dr. António Costa do Ministro Galamba é o maior concurso público e foram dois seguidos e portanto é absolutamente claro que este governo está a concluir esses processos esses concursos e portanto como é sabido um já está adjudicado e o seguinte está em tribunal e portanto é o problema com uma impugnação mas quer dizer mais comboios claro é o maior eu repito o maior concurso público já mais feito em Portugal para a aquisição de material circulante na CP e portanto e depois a parte da alta velocidade também estamos a trabalhar para um concurso para alta velocidade a CP irá concorrer na alta velocidade a CP será um player na alta velocidade e portanto claro que sim estamos a aumentar estamos preocupados com o aumento da oferta mas esta medida do passo ferroviário verde foi feita tendo em conta a oferta atual porque sabemos que os comboios ainda não chegam amanhã e portanto temos consciência por isso é que foram colocadas um conjunto de regras para alisar a curva de procura a saber só pode utilizar o Intercidades com marcação 24 horas antes só pode fazer marcação para duas viagens portanto criámos ali um conjunto de regras que mitigam só a segunda classe e portanto que mitigam a procura e acha que sim será suficiente a oferta que existe para a procura que vai existir? Helena se há uma coisa que eu não sou porque sou o ministro ou estou ministro das infraestruturas mas quem é especialista em procura e oferta em ferrovia e neste caso a oferta da CP é a CP e portanto como lhe disse volto a repetir foi feita em conjunto com os técnicos e os especialistas da CP e com quem sabe daquilo que estamos a fazer e portanto temos a consciência que é um passo muito arrojado aliás a Europa toda está a olhar para Portugal como um passo mais arrojado que foi dado na Europa toda mas se queremos transferência modal temos que mudar as mentalidades temos que oferecer serviços mais tendencialmente gratuitos de transporte público e é uma tendência que começou com o Partido Socialista e que nós continuamos o PARTE o Programa de Apoio à Redução Tarifária nas áreas metropolitanas todas essas iniciativas de apoio à redução tarifária são perseguidas também por nós e com ainda um reforço de todas elas e por isso é que agora por exemplo a gratuidade jovem foi alargada aos jovens não estudantes e portanto nós temos consciência que há políticas que não se coadunam com manicaísmos primários de que os socialistas são maus nós somos bons quem me antecedeu fez mal e eu fiz tudo bem não há políticas que obrigam a perenidade obrigam a estabilidade a previsibilidade e se há políticas dessas nas infraestruturas na mobilidade são precisamente essas e portanto se nós queremos transcrição modal menos emissões de gases de efeito de chuva e por aí fora nós temos que continuar aquilo que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista tinha feito reforçando e acelerando e por isso é que estamos a acelerar A CP Caixa se ainda não recebeu compensação pelo passo ferroviário de 2023 quando é que isso será pago? Esse é um drama quando será pago temos que perguntar às finanças esse é um drama do Estado Estou a queixar do seu colega das finanças? Não me estou a queixar as finanças é uma máquina muito grande e portanto temos vários exemplos desses e portanto herdámos essa situação aliás herdámos muita despesa não cabimentada muitas resoluções de Conselho de Ministros não cabimentadas e por aí fora o seu Ministro das Finanças tem feito um esforço enorme para tentar comatar tudo isso e será tudo comatado a seu tempo também houve atrasos por exemplo na gratuitidade jovem hoje já temos o mês de setembro pago portanto estamos em dia com as CIMS e com as áreas metropolitanas e portanto isso é o dia a dia de um governo e de um Estado pequeno e com finanças enxutas como é o caso de Portugal Falou há pouco da alta velocidade pergunto-lhe se o governo vai limitar o número de comboios de alta velocidade que a CP pode comprar como admitido em julho pois também é outra falácia outra novela à volta do governo limitar o governo como lhe disse o governo aguarda um plano de negócios para alta velocidade o que é que o governo sinalizou à CP quer uma CP amiciosa quer uma CP também com dimensão internacional aliás como os seus competidores estrangeiros como a Renvo por exemplo que tem ambição de operar em Portugal e portanto há ambição de operar cá portanto queremos uma CP ambiciosa que apresente um plano de negócios ambicioso que sirva Portugal e que olhe para a expansão também do ponto de vista ibérico porque a rede vai ser cada vez mais ibérica porque a linha Lisboa-Porto-Vigo é uma linha ibérica que vai servir também a Corunha e portanto a linha Lisboa-Madrid vai servir Madrid e portanto nós queremos a CP com essa ambição porque acreditamos muito na CP é ao contrário do que se tem dito se nós não acreditássemos na CP não queríamos uma CP ambiciosa não nós queremos uma CP ambiciosa e portanto a limitação ou não limitação de comboios tem só a ver com a ambição ou falta de ambição do plano de negócios da CP e portanto o governo tem vindo a trabalhar com a CP e os negócios terão de ser entregue até quando na visão nós não temos muito tempo vou-lhe explicar porque é que não temos muito tempo porque nós queremos os calendários de alta velocidade 2034 e portanto não 2032 e portanto 34 Madrid 32 Porto Porto Vigo e portanto e antes teremos os outros troços abertos e portanto a partir de 2028 já teremos troços abertos e portanto nós precisamos ter comboios no tempo certo e sabemos que concursos públicos olha aquele concurso que estávamos a falar há bocado está impugnado e portanto nós não podemos correr risco de termos uma linha de alta velocidade depois não temos comboios para operar essa linha e portanto nós eu diria que até janeiro nós temos que ter esse processo resolvido decisão e lançamento das peças e do início do processo de um concurso porque sim todo o calendário resvala e portanto esse processo e estamos a acompanhar não vamos agora dar passos não vou aqui anunciar se são 2 comboios se são 20 comboios se são 40 comboios se são 10 comboios e disse-se números muito disparos para não tirar em qualquer relação dos números que estou a dizer Habitação os dados mais recentes mostram que algumas medidas lançadas pelo governo como a garantia para jovens como a garantia pública e as isenções de EMT fizeram contribuir para o aumento do preço das casas o governo não pensou neste efeito e como é que pretende corrigi-lo desconheço em absoluto o dado que está a dizer portanto os dados mais recentes as medidas do governo tiveram impacto nos dados mais recentes ora os dados mais recentes são de julho as medidas do governo entraram em vigor a seguir como é que os dados mais recentes têm em conta as políticas do governo não está então preocupado que tenha este efeito qualquer governante tem que estar preocupado com os efeitos das suas medidas agora dizer que as medidas do governo é que trouxeram os resultados que vimos anunciados nas últimas semanas que vieram a público é no mínimo risível e eu vejo que o Partido Socialista tem ido a utilizar esse argumento mas quer dizer os resultados são dos primeiros dois trimestres as medidas do governo só entraram em vigor depois sabe quantos jovens já utilizaram o EMT mais de 4 mil jovens e isso é que eu fico muito contente com esses resultados eu fico muito contente porque de facto os jovens estão a aderir à aquisição de casa porque veem porque há objetivamente um ganho fiscal uma redução fiscal significativa que lhes permite aceder à habitação e eu acredito que mais jovens vão aderir quando a garantia bancária for fechada e só não esteve fechada mais cedo como é sabido porque o regulador neste caso o Banco de Portugal colocou uma série de questões e que só agora foram resolvidas a portaria foi publicada e daqui a 90 dias será possível os jovens também recorrerem à parte da garantia bancária dos 10% e relativamente outro anúncio que são os 59 mil casos até 2023 quando há sinais evidentes de atrasos na construção na meta inicial do governo do PS que era 26 mil o que é que leva o governo a acreditar que vai conseguir cumprir os 59 mil pronto primeiro não é 2023 e portanto é 2030 pois 2030 disse 2023 e portanto temos duas componentes 36 mil casas que nós estamos a apontar para 30 de junho de 2026 para cumprir o PRR e portanto pusemos mais 10 mil focos a 100% financiados e portanto para quê? porque o PRR manifestamente que herdámos o Partido Socialista não ia ser cumprido iria falhar iríamos perder verbas isto tem que ser dito aos portugueses e portanto nós recorremos ao Orçamento de Estado para reforçar por um lado as 26 mil que nem estavam orçamentadas estavam suborçamentadas precisaram do reforço de 800 milhões de euros Orçamento de Estado não Europa e depois fizemos um reforço extraordinário para financiar a 100% mais 10 mil e depois as outras 23 mil que ficaram de fora vamos financiá-las a 60% a fundo perdido e portanto também é manifestamente superior àquilo que o Primeiro Direito fazia no passado mas tocou no ponto a grande preocupação agora é como é que um país que nos últimos 20 anos desmantelou a sua capacidade de construção as principais empresas de construção foram para além fronteiras como é que de repente um país consegue fazer esta obra pública toda a terceira travessia os TGVs as escolas que tem que fazer os hospitais que tem que fazer concubitantemente conseguir acudir a este flagelo que é o flagelo da habitação e por isso estamos em conjunto com o Ministro da Presidência a desenhar um pacote para o setor da construção para podermos permitir mão de obra possa vir para acudir a toda esta construção e um conjunto de medidas que anunciaremos em tempo e não será agora que têm vindo a ser negociadas com o setor com a fileira da construção porque é essencial a Helena tem a absoluta razão podemos ter aqui as medidas todas e dizer que são 60 mil casas mas se não conseguirmos que a fileira da construção as construa fica tudo mas quando diz incentivos à fileira da construção é o quê? é aquilo que nós vamos anunciar e que eu lhe disse que não vou anunciar aqui Contratação pública por exemplo Como? Mudar Não, tem a ver com facilitação dos processos tem a ver com a atração de recursos humanos que hoje há problemas e portanto temos que perceber os recursos humanos que precisamos a componente do licenciamento a componente fiscal há um conjunto de iniciativas e de pedidos da fileira da construção para a tornar outra vez competitiva para deixar de apontar além fronteiras e aponta outra vez para o continente e para Portugal e esse é o desafio e é isso que estamos a trabalhar esse é o tempo que vamos anunciar Para agilizar sim para agilizar processos até de contratação de mão de obra por exemplo Claro esse é um desafio enorme hoje em dia as empresas de construção têm um desafio enorme têm as matérias-primas e desde logo a guerra trouxe esse drama do incrementar dos preços das matérias-primas e há algumas matérias-primas que nem há são escassas no mercado esse é um drama esse é mais difícil de resolver é um problema geopolítico se quiser o mundo mudou nos últimos dois anos outro problema é dos recursos humanos e esse é possível resolver e por isso é que eu digo em conjunto com o Ministro da Presidência o meu colega António Leitão Amar estamos a desenhar um conjunto de medidas que possam também servir esta fileira da construção Esse conjunto de medidas vai ser também articulado com o PS da forma diria com o sucesso que foi articulado as alterações à contratação pública que estão na Assembleia da República que o PS concordou em deixar passar É sempre um governo minoritário tem que sempre estar disponível para essa discussão e tem-me o feito no pacote da justiça Não, mas eu estava a perguntar agora nesta fase Mas é igual não muda a fase Repara uma coisa independentemente do voto voltamos ao orçamento independentemente do voto do Partido Socialista o comportamento do governo para com o Partido Socialista não vai mudar o Partido o governo não vai fazer birra ou vai amuar porque o Partido Socialista agora não viabiliza ou viabiliza o orçamento O comportamento vai ser o mesmo e portanto aquilo que fizemos no pacote da justiça aquilo que fazemos no pacote de imigração aquilo que fizemos no pacote da habitação foi reunir com todos os partidos políticos com representação no Parlamento vamos manter nós não somos um governo da mus que só somos da mus não estávamos a querer concretizar o programa de governo como estamos a concretizar Essa articulação Posso só Ah, que se diz assim Claro Desculpa este Força, força Essa articulação está a ser feita também com o setor da construção quer dizer essas medidas que vai que o governo quer adotar estão a ser articuladas com o setor da construção Claro que sim a fileira da construção tem vindo a estar em articulação total connosco é uma fileira que como lhe disse nos últimos 20 anos deixou-se de construir muito em Portugal habitação e investimento público investimento público reduziu-se quase a zero portanto estas grandes obras foram agora iniciadas estes grandes esta grande missão para Portugal na alta velocidade na ferrovia na rodovia em tudo isso e portanto na construção de escolas na construção de centros de saúde tudo isso o que acontece é que as empresas viraram-se para o mercado externo e portanto a parte das grandes empresas nacionais hoje têm mais faturação fora de Portugal do que em Portugal e pedir-lhes de repente olha agora venham para Portugal outra vez porque nós agora precisamos construir 59 mil casas e precisamos construir um TGV e precisamos construir uma de centro de travesse do TES e precisamos construir escolas as empresas não venham sem garantias sem previsibilidade muitas delas faliram entretanto muitas delas faliram o setor sofreu muito teve muitas aquisições teve muita consolidação e portanto é um desafio as empresas precisam de voltar a acreditar no país e para isso é preciso também previsibilidade por isso respondendo outra vez à pergunta da Helena para as empresas acreditarem no país o governo tem que estar sempre em estreito diálogo com o Partido Socialista porque senão estas empresas deixam de acreditar porque dizem assim agora é convosco amanhã não sabemos com quem será preferimos continuar fora de Portugal do que vir para Portugal e depois não temos garantias que nada aconteça rendas as rendas vão poder ser atualizadas em 2025 2,16% o governo pretende criar alguma medida para mitigar o efeito desta atualização ou não ou vai deixar correr esta atualização genérica o governo tem feito muitas medidas desde logo repare não vou falar para 2025 claro desde logo quando o governo está a injetar no mercado milhares de focos para arrendamento está a mexer na oferta está a mexer na oferta e portanto mexendo na oferta está necessariamente a regular indiretamente os preços das rendas então isso quer dizer que esta atualização avança sim nestes termos porque as medidas de mitigação são feitas tomadas a outro nível a outro nível que são várias medidas de mitigação que estão a ser desenhadas tanto subsidiação e essa vai continuar também foi dito que nós íamos pôr em causa todos os políticos não todo o apoio à renda mantém-se todos os programas de apoio à renda mantêm-se são até reforçados porque nós entendemos que tem que haver esse esforço tem que haver um esforço da habitação pública da subsidiação do apoio à renda e depois tem que haver também a única coisa a única dimensão que nos diverge que nos separa do Partido Socialista é a nossa dimensão que nós acreditamos que o setor privado também tem que ser fravilhante e também tem que acudir e se assim não fosse repara uma coisa o governo está a fazer um esforço para 59 mil casas um esforço que acresceu o orçamento de Estado para os próximos anos 2.8 mil milhões de euros eu não me canso de dizer este número porque este número é o maior investimento público já mais feito em habitação em Portugal 2.8 mil milhões de euros isto mais o PRR que era dinheiro da Europa mas 1.4 mil milhões de euros portanto este governo pôs mais do dobro em orçamento de Estado do que o PRR tinha disponível ora isto não é suficiente porquê? porque os municípios e bem fizeram uma análise daquilo que eram as suas necessidades ao dia de hoje e os municípios hoje sinalizam necessidades objetivas em Portugal de habitação urgente para mais de 130 mil fogos e o governo simplesmente acudiu a 50% portanto nós temos um trabalho enorme para ainda chegar àquilo que Portugal precisa ao dia de hoje e para chegarmos lá vamos precisar necessariamente do setor privado do setor corporativo das misericórdias do setor social das câmaras municipais que e aqui uma palavra para as senhoras as senhoras autárquicas de todas as cores políticas podiam ter dito e sacudido a água do capote porque a Constituição diz o garantir a habitação é a competência do Estado Central os autárquicos podiam ter sacudido a água do capote não candidataram mais de 59 mil fogos e portanto disseram-se presente e estão a entregar fogos nós todas as semanas vemos fogos a serem entregues isso é muito positivo é positivo que o país tenha um consenso e eu aqui também nesta área nunca tentei encontrar divergências entre o Partido Socialista e a AD não, antes pelo contrário persecução do que vinha de trás, reforço persecução do que vinha de trás, reforço persecução do que vinha de trás, reforço divergências no AEL divergências no arrendamento forçado mas isto tem a ver com questões ideológicas profundamente enrealizadas e essa é a diferença entre os dois partidos mas o que é que nós fizemos? valorizámos mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa e revogámos aquilo que nos separa porque objetivamente o ataque à propriedade e à legítima expectativa do investimento que tinha sido feito em AEL não nos pareceu justo para quem estava a investir do lado do arrendamento forçado também não nos parece justo e por isso fizemos aquilo que nos competia implementar o nosso programa em maio anunciou que ia ser feito um grupo de trabalho para analisar as distorções introduzidas no regime de arrendamento urbano dos últimos oito anos nunca mais se ouviu falar nisto portanto já existe esse grupo de trabalho já existem alterações pensadas propostas para corrigir estas distorções há alterações o grupo vai ter vindo a trabalhar no âmbito do ministério no âmbito do meu gabinete e o gabinete da Secretaria de Estado e portanto é um grupo de trabalho interno são os assessores que nós temos e portanto é um grupo de trabalho interno que tem vindo a trabalhar sobre isto e portanto nós já temos um conjunto de medidas mas como lhe digo é um tema que tem que ser discutido com a Assembleia da República esta é claro a discussão na Assembleia da República e portanto nós mal tínhamos o primeiro draft de políticas que se possa iniciar um grande debate nacional e nomeadamente na Assembleia da República iremos fazê-lo a seu tempo Vamos ser nos prazos dos contratos de arrendamento? A seu tempo vamos falar sobre isso Gostava também de lhe perguntar se falar da habitação mas noutros moldes relativamente aos sem-abrigo houve uma questão há há poucos dias de que Carlos Moedas anunciou o realigimento de uma série de pessoas em situação de sem-abrigo a questão é se o governo está de alguma forma articulado com o presidente da Câmara de Lisboa e enfim com outras autarquias para encontrar uma solução para estas pessoas nomeadamente estes sem-abrigo que foram deslocados da zona dos Anjos para outros sítios para pensões e outros alojamentos O problema dos sem-abrigos é um problema que é resolvido não tem uma solução fácil mas que é tratado ao nível do governo numa dimensão multiministerial e portanto a senhora ministra do Trabalho e da Segurança Social tem uma dimensão eu próprio tenho outra dimensão o senhor ministro da Coesão tem outra dimensão porque tem as autarquias e portanto temos vindo a trabalhar de forma articulada e em rede do lado que me compete o que é que nós temos vindo a trabalhar foi público nós estamos a reforçar a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário precisamente para acudir tanto à questão dos imigrantes e portanto e aqui o senhor ministro da presidência já anunciou espaços que estão neste momento a ser adaptados para a questão dos imigrantes e nós com o reforço da Benaut da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário estamos a encontrar ativos públicos ativos do Estado que possam ser postos ao serviço dos municípios para acudir ao tema dos sem-abrigo mas como lhe disse é um tema que não pode ser resolvido estritamente no âmbito da habitação e portanto a dimensão social eu diria que até é mais importante porque nós temos capacidade ao dia de hoje de resolver do ponto de vista físico do ponto de vista da infraestrutura eu diria que temos uma resolução ao fim do túnel e temos uma luz ao fundo do túnel aliás e portanto agora o problema social é outro e portanto são famílias estruturadas são vidas estruturadas e portanto se não trabalharmos de forma holística todas estas dimensões não se resolve com quatro paredes e um telhado não se resolve com quatro paredes e um telhado muitas vezes é necessário apoio psicológico é necessário um apoio mais próximo permanente e isso daí a articulação multiministerial e que é essencial e portanto os autarcas aquilo que o Engenhar Moedas anunciou foi da responsabilidade da Câmara e portanto mas ele diz que está a trabalhar com o governo mas nesse fez-me uma pergunta se era comigo nesse ponto específico não foi na área da habitação foi com outras áreas do governo e portanto cabe a essas áreas responderem por isso Gostava de terminar questionando sobre vai haver o congresso do PSD ainda este mês 19 e 20 de outubro há umas semanas o ministro dos assuntos parlamentares Pedro Duarte dizia aqui neste programa que ou defendia que a direção que sair desse congresso devia ser encolhida de membros do governo Miguel Pinto Luz vai fazer parte ou está disponível para continuar a fazer parte dessa direção da Comissão Política Nacional do PSD da direção de Luís Montenegro ou também acha que os governantes também poderiam ser enfim postos um pouco de lado e ser uma nova direção Eu estava a sorrir porque vocês tinham que fazer essa pergunta e vocês já sabem qual é que vai ser a minha resposta portanto o governo agora está focado no orçamento a seguir ao orçamento virá a questão do congresso e eu já tive a oportunidade de dizer no passado essa dimensão da escolha das equipas é da estrita responsabilidade do seu primeiro-ministro neste caso do presidente do PSD o doutor Luís Montenegro portanto eu tenho 30 anos de militância faço agora em janeiro 30 anos de militância do PSD o PSD tem 50 anos eu tenho 30 de vida com este partido e portanto ao longo destes 30 anos já desempenhei muitas funções estive sempre disponível para o partido e sem qualquer tipo de preconceito de estar umas vezes dentro outras vezes fora e por isso estou absolutamente livre agora não estou livre é das minhas responsabilidades hoje enquanto governante e essas ocupam-me e estou com as prioridades muito bem definidas daquilo que tenho que fazer que já fizemos nos primeiros seis meses e foi muito e daquilo que temos que fazer se os portugueses nos continuarem a dar a confiança que acreditamos que temos hoje em dia por parte dos portugueses a direção que Luís Montenegro escolheu no último congresso foi escolhida a dedo e tentando agregar o máximo possível as diversas sensibilidades do PSD desfazer isso era também desfazer essa ideia de agregar pessoas o PSD hoje está unido só há um PSD não há dois eu não vejo necessidade de agregar ninguém o doutor Luís Montenegro tem o PSD absolutamente unido e à volta da sua liderança e convictamente à volta da sua liderança está terminado este Hora da Verdade o nosso convidado foi o Ministro das Infraestruturas e da Habitação Miguel Pinto Luz a quem agradecemos novamente ter aceitado o convite para aqui estar este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira e regressamos na próxima semana